Jovem que acabou de completar 18 anos, acabou preso por tráfico. Ele veio pra Curitiba pra trabalhar, mas acabou escolhendo o caminho errado. O rapaz estava saindo de casa pra vender droga, isso no bairro Ganchinho, região sul de Curitiba. Mas aí, gente, caiu a casa, hein? Olha só, no momento em que ele foi flagrado por policiais militares da Rotam, na abordagem, a PM encontrou cocaína. O jovem, que, como eu disse há pouco, completou 18 anos... É de Rondônia, e teria vindo pra capital pra morar com o tio, pra tentar encontrar um emprego, né? Tava em busca de um trampo, mas daí, no meio do caminho, ele preferiu o caminho mais fácil. Ele foi pra Tassas Grátis. Ele contou que tentava arrecadar um dinheiro, mas aí acabou entrando no fundo do crime. Ele foi encaminhado à central de flagrantes, ó a contabilidade do tráfico, isso aí, ixi, rapaz, e letra feia que só também, pelo amor de Deus.